Bom, hoje a data é de setembro de 4º de março de 2017 e estou a fazer... estou a fazer... estou a fazer todos os vídeos, muitos vídeos sobre Ubuntu e estou a fazer todos os vídeos, todos os lançamentos de Ubuntu Mate estou a fazer... esse é de 16.04.2 mas vou fazer a versão anterior você tem na minha página de YouTube Ubuntu Mate, todos os lançamentos e estou a fazer esse vídeo como a primeira mas vou fazer a versão anterior e vou fazer o próximo mês o 17.04 vou fazer essa versão também mas também vou fazer a versão anterior sobre Ubuntu começando com o 5.04 acho que foi a primeira até hoje que é o 16.04.2 ok então vou dar uma breve introdução sobre Ubuntu Mate ou Mate eu gosto de usar a palavra Mate Mate em português tem dois significados tem dois significados sobre Mate sobre a palavra Mate um 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 go to distrowatch.com to show all the information about the 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 list of the reviews of ubuntu mate and also my next video is going to be how to install ubuntu mate or mate to a 16 gigabyte usb flash drive or pen drive usb stick or usb thumb drive so i'm going to turn this the volume up and it's going to be all my tutorials is like copy paste and press enter so that's how my tutorial is if you follow my tutorials on the first try any operating system you're using everything is going to work just fine but you gotta follow the instruction that i have on the on my my notebook here i have i have all the information uh if you are if you are my videos is for people my 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 goal of my videos is to is to be uh it should be uh it's true all operating system the major operating system system that are using um uh almost i'll i have to ready uh something i have to fix something here my guide is to make um it should reach 8 billion people so um i'm i'm here to show all the available gnu pros slash linux distros and uh and uh and i show people different distros and how you can buy uh the cd the live cd live dvd live usb uh and computers with the with the operating system that i'm showing here i will show the ubuntu mate so uh you can buy computers directly with the ubuntu uh and the live dvd live usb and live dvd live usb live dvd live usb live cd from ubuntu mate so uh you can buy computers direct with the ubuntu mate directly installed on the computer i'm just here to show how you can try it out ubuntu mate and uh how you can buy a computer already with ubuntu mate installed and also if you really like the the distro you can buy other stuff from them so i'm gonna turn the volume up here and i'm just gonna it's just gonna be a copy and paste here and i'll see you so Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.